Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí do YouTube. Ai, a Ana tá um pouco afastada, mas eu tô voltando em breve com novidades. E hoje o dia é de tortura. Pra mim, claro, né? Eu que costumo todos os dias torturar vocês aqui nessa maca. Hoje a Adri vai me torturar. Olha lá, ó. Olha a felicidade dela. Ela já me torturou. A felicidade dela, porque ela tá fazendo isso comigo, gente. Ó, acompanha aqui de perto. Depilação de buço. Nossa, gente. Olha, tem coisa pior no mundo, meu pai e Celeste. Brincadeira, meninas. É muito gostoso depilar o buço. É muito bom. Pelo menos você não fica parecendo com seu marido. Puta que pariu! Por que você eu fude essa coisa?